Que toda unha e glória receba o Redentor A que seus filhos erguem as alas e louvão Tu és o Filho de Davi, o Rei de Israel Tu vem em nome do Senhor, bendito Emmanuel Teu nome é exaltado por anjos imortais Que com fervo proclamam a Deus e no Pai O povo de Jerusalém com ambos te aclamou Teu povo reunido aqui com hinos te louvou Agora exaltado no céu é teu lugar A ti as nossas vozes as alas vão cantar Tu aceitaste o louvor de antigos servos teus Aceita nosso amor também Tu que és o nosso Deus